Se liga no que o Pedro falou após a vitória no Fla-Flu, ele deu papo, deixar bem claro que não tem nada ganho, no ano passado a gente abriu 2x0 também, ele está se referindo a final do campeonato carioca de 2023, onde o Flamengo fez 2x0 no jogo da ida e no jogo da volta o Fluminense venceu por 4x1. E esse jogo da temporada passada tem que servir como exemplo, tem que manter os pés no chão, foco e entrar com a mesma pegada no jogo da volta. Porque não tem nada ganho, o Fluminense é um bom time e no futebol tudo pode acontecer. Vou soltar o vídeo completo para vocês, comente a sua opinião, aproveita, clica no gostei e me segue aqui na plataforma. Deixar bem claro que não tem nada ganho, no ano passado a gente abriu 2x0 também, serve direção para a gente, comemorar hoje, amanhã é folga, mais segunda já vira a chave. Sabemos que fizemos um grande jogo e continuar com esse mesmo foco, mesmo concentração. Foi lindo hoje, foi bonito, o espírito que a gente entrou em campo foi o que determinou o resultado. Sabíamos que poderíamos ganhar de maior placar, mas é continuar com esse foco e concentração para fazer uma grande partida na próxima semana.